Senta aqui que eu vou contar pra você O que sonhei aqui de ontem Espera só, vou pegar seu café E espalhar por toda cama O sol bate em você E a gente sorrisse Amava pra valer E eu pagava pra ver Você me pedindo pra ficar aqui E me casar com você E eu corria na rua E gritava o seu nome E você fingia não ver Depois pulava em meu colo E me levava pra longe Longe eu e você E eu corria na rua E gritava o seu nome E você fingia não ver Depois pulava em meu colo E me levava pra longe Longe eu e você Senta aqui que eu vou contar pra você O que sonhei aqui de ontem O que sonhei aqui de ontem Espera só, vou pegar seu café E espalhar por toda cama Só bate em você E a gente sorrisse Eu te amava pra valer E eu pagava pra ver Você me pedindo pra ficar aqui E me casar com você E eu corria na rua E eu corria na rua E gritava o seu nome E você fingia não ver Depois pulava em meu colo E me levava pra longe Longe eu e você Longe eu e você E eu corria na rua E gritava o seu nome E você fingia não ver Depois pulava em meu colo E me levava pra longe Longe eu e você E me levava pra longe Longe eu e você